Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer a linha 042, Mariporã, de Visa, São Paulo, Terminal Tietê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esta linha é operada por ônibus convencionais, modelo Comil Svelto 2017 e alongado, com chassi Mercedes-Benz OF1724L, Bluetech 5. E também é possível encontrar nesta linha, porém com um número muito reduzido, ônibus convencionais, modelo Marco Paulo Torino 2014, com chassi Volkswagen 17230OD, Euro 5. Então vamos lá né pessoas, estamos a bordo aqui do carro 39202 da ETM, empresa de transporte Mariporã, da linha 042, horário das 9 horas de domingos e feriados. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos passar por Terra Preta agora, que é um distrito aqui de Maripurã. Vamos lá. 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 Vamos lá.